Olá, galera! Novamente no canal Matemática de Forma Fácil, aula de hoje, 257 em Matemática, estarei apresentando o conteúdo de Equação Segmentária, que é matéria do terceiro ano do ensino médio, Geometria Analítica, a pedido de uma inscrita. Tudo bem? Galera, eu conto com vocês na inscrição do canal, se inscrevam, compartilhem, deixem seu joinha para expandir o canal para que chegue a mais estudantes brasileiros. A equação segmentária é uma forma de escrever a equação da reta. Eu já fiz vídeos no meu canal sobre equação da reta, equação geral, equação reduzida, equação fundamental da reta, e hoje eu estou fazendo especialmente equação segmentária. Ela é escrita dessa forma, em forma de fração. Então, aqui é x sobre p mais y sobre q igual a 1. Essa é a forma de escrever a equação segmentária. Então, o primeiro exercício que eu trago no canal está escrito assim, obtenha a equação segmentária da reta abaixo. Então, eu vou fazendo passo a passo e comentando e mostrando por que deu isso e por que deu aquilo. Então, vejam bem, o eixo x é cortado no ponto 4 e o eixo y é cortado no ponto menos 3. Então, logo, os pares ordenados que compõem essa reta nada mais é do que 4 e 0 e menos 3. Sempre recordando que o 4, o da esquerda, é o x e o y é o da direita. Então, aqui é x e aqui é y, tá bom? Saiu um pouquinho falho, tá bom? Tá aqui, ó. Então, para escrever a forma segmentária dessa reta aqui, basta que você coloque x sobre x sobre x sobre 4 mais y sobre menos 3 igual a 1. Essa daqui é a equação segmentária, a forma da equação ser escrita, tudo bem? Então, equação, esse é o primeiro exercício, equação segmentária, equação segmentária, deixa eu levantar a folha, da reta. Então, eu vou fazendo alguns tipos de exercício que costuma cair tanto em sala de aula como também em concurso ou pode ir em Enem, tá? Então, vocês vão acompanhando e deixa seu joinha aí, se você está gostando. Bom, o exercício 2 eu já trouxe aqui, tá? Como se fosse uma equação paramétrica, tá? Vamos usar esse termo como se fosse, porque eu ainda tenho que fazer vídeo de equação paramétrica, que é uma outra forma de escrever a equação da reta. Então, está pedindo aqui, a reta R tem equação x igual a 2t, 2 menos t, y é igual a 2t menos 3. Determine sua equação geral, sua equação reduzida e equação segmentária, tudo bem? Então, eu vou fazer o passo a passo para que vocês possam compreender a resolução desse exercício. Primeiro passo, eu vou pegar a reta x igual a 2 menos t, tudo bem? Vou isolar, aqui, eu vou passar o x menos 2 é igual a menos t. Eu não estou atrás de menos t, eu estou atrás de t. Então, eu vou multiplicar aqui por menos 1, vai passar a ser menos x mais 2 igual a t. Então, essa reta eu vou aplicar no y igual a 2t menos 3. Então, para mim, encontrar a geral, a reduzida e a segmentária, tudo bem? Vou acompanhando que eu vou fazendo passo a passo, tá? Então, na segunda situação, eu tenho a reta y, y é igual a 2t menos 3, tudo bem? Primeiro, eu encontrei essa reta isolando o t, para que eu possa jogar na segunda reta e obter o valor. Então, eu fiz x igual a 2 menos t, joguei o 2 para a esquerda, troquei o sinal, ficou menos t, multipliquei por menos 1. Encontrei o resultado de y, perdão, menos x mais 2 igual a t. Agora, eu vou substituir essa reta nesse ponto aqui. Então, y é igual a 2 que multiplica menos x mais 2 entre parênteses, continuo com menos 3, tudo bem? Então, y vai ser menos 2x mais 4 menos 3. Então, y vai ser menos 2x, ó, menos 2x mais 1. Essa daqui, ó, é a equação reduzida, tudo bem? Espera que eu vou chegar na geral, tá? Aguarda só um pouquinho. Então, essa equação reduzida. Só troquei um pouquinho a ordem, mas não tem problema, tudo bem? Agora, eu vou aplicar a geral, tá? Já que eu tenho aqui que y é igual a 2t menos 3 e a reduzida é menos 2x mais 1. Pessoal, basta eu fazer isso, ó, da reduzida para geral que é o item A, tá? Eu só troquei um pouquinho a ordem, mas eu vou colocar em ordem para vocês. Então, basta que eu jogue o 2x para a esquerda, né, 2x para a esquerda, o mais y, já está na posição dele, tá aqui, ó, tá? Mais 1 igual a 0, tudo bem? Opa, menos 1. Aqui eu troquei o lado. Troquei de lado, né? Então, olha só o que eu fiz. Eu só apliquei o 2x, eu joguei para a esquerda, o 1 também eu joguei para cá. Então, ficou 2x mais y menos 1 igual a 0. Voltando aqui, ó, para que não haja nenhuma dúvida. Pessoal, da reduzida para geral, eu troquei só um pouquinho a ordem aqui. Então, eu joguei o 2x para cá, ficou mais 2x. O y já está no lado dele, conservo o positivo. O 1 eu joguei para a esquerda e troquei o sinal. Então, a equação geral é 2x mais y menos 1 igual a 0. Essa equação geral da reta. Geral da reta. Eu fiz vídeo no meu canal, equação geral, a partir de dois pares ordenados. É um outro tipo de exercício. Mas esse, como você tem a reduzida, você pode aplicar a geral sem nenhum problema. Bom, agora esse, deixa eu colocar aqui. Esse é o item A, tudo bem? Esse daqui é o item B. Ó, estou fazendo grandão e mostrando passo a passo. Então, esse é o A, equação geral, equação reduzida. Agora, a partir da geral, eu vou resolver a segmentada. Então, eu tenho 2x mais y menos 1 igual a 0. Então, eu preciso escrever dessa forma que está aqui. x sobre p mais y sobre p igual a 1. Então, pessoal, eu vou simplesmente fazer isso para me encontrar a segmentada. 2x mais y igual a 1. E aplicar o denominador 1 sobre cada um dos denominadores. Tudo bem? Acabou? Ainda não. O que eu tenho que fazer aqui? Vocês vão entender agora. A reduzida é y igual a menos 2x mais 1. Então, a partir daqui, eu vou explicar para vocês entenderem. menos 2x mais 1 igual a 0. Então, menos 2x igual a menos 1. Então, o x é igual a 1,5. Então, a reta corta o x no ponto meio. Então, a segmentária, para concluir o meu raciocínio, x sobre 1,5 mais y sobre 1 igual a 1. Essa é a equação segmentária. Ó, equação segmentária. Tudo bem? Então, nesses casos aqui, olha só, que eu tenho 2x mais y igual a 1, e eu aplicar o denominador 1, eu tenho que partir de um ponto onde toca o eixo x. Você partindo de um ponto que você pega a reduzida, menos 2x mais 1 igual a 0. Tá aqui, ó, menos 2x mais 1, você iguala a 0. Você acha o ponto de intersecção da reta R no ponto x. Então, x igual a 1,5. Logo, a equação segmentária vai ser x sobre 1,5 mais y sobre 1 igual a 1. Vamos passar mais exercícios para que vocês possam compreender. Nesse caso aqui, do exercício 3, está aqui, x igual a 2t mais 2, y igual a t menos 1. Tudo bem? Mesma coisa, vou isolar uma das equações, tá? O termo t, e vou aplicar a segunda. Então, eu vou fazer isso, ó, vamos pegar aqui, ó, eu tenho aqui x igual a 2t mais 2, tá? E y é igual a t menos 1. Então, isolando a primeira, eu vou ter aqui, ó, 2t, ó, x igual a 2t mais 2. Então, x menos 2, ó, x menos 2 sobre 2 igual a t. Pronto. Já isolei a primeira reta. Na segunda, eu tenho que y é igual a t menos 1. Então, y é igual a x menos 2 sobre 2 menos 1. Olha só o que eu estou fazendo, tá bom? Então, a equação paramétrica eu vou transformar em geral, reduzida e segmentária. Tem que fazer toda essa escrita aqui, todo esse desenvolvimento para você encontrar a solução, tá? Aqui, ó, eu vou colocar o denominador 2 igual a 2 menos 2, tudo bem? Então, 2 dividido por 1 dá 2, vezes y, 2y. 2 dividido por 2 dá 1, vezes x menos 2, continua dando x menos 2. 2 por 1 dá 2, vezes 1, 2. Elimino o denominador, tudo bem? Nós vamos chegar na reduzida. Bom, eu tenho aqui que 2y é igual a x menos 4. Pode observar aqui que vai dar x menos 4. Agora, para mim chegar na geral, eu simplesmente faço que x menos 2y, passei o 2y para cá, menos 4 igual a zero. Essa daqui é minha equação geral da reta. Beleza? Equação geral da reta. Tem que fazer esse passo a passo, tudo bem? Então, novamente, eu tenho duas retas, x e y. 2t mais 2 e t menos 1. Primeiro passo, eu isolei o t na primeira reta. Ficou x menos 2 sobre 2, que está multiplicando o t. Na segunda situação, eu fiz que y é igual a t menos 1. Substitui o x menos 2 sobre 2, que eu encontrei na primeira reta. Joguei na segunda. Encontrei que 2y é igual a x menos 4. Transformei em geral. x menos 2y. Passei o 2y positivo para cá. Troquei o sinal. Menos 4 igual a zero. Reduzida, galera, o item B. Equação reduzida. Basta que você isole o y. Equação. Basta isolar o y. Tudo bem? Então, eu vou pegar x. Olha só. É fácil. Menos 2y menos 4 igual a zero. Tudo bem? Então, eu vou passar tudo para o lado direito. Então, eu vou ter que menos 2y é igual a menos x mais 4. Então, y é igual a menos x sobre menos 2 mais 4 sobre menos 2. Então, y é igual a x sobre 2 menos 2. 4 dividir por menos 2 dá menos 2. Basta fazer isso. Então, olha só. Equação geral. Está aqui. Desenvolvimento da equação geral. Equação reduzida. Basta isolar o y. Então, eu peguei x menos 2y menos 4 igual a zero, que é a equação geral. Isolei o y. Deu x sobre 2 menos 2. Agora, o c segmentária. 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 Acompanhe aí. Então, a geral é... Deixa eu passar aqui a divisão. Só para separar. Então, é x menos 2y menos 4 igual a zero. Tudo bem? Então, eu preciso passar primeiro o 4 negativo para o outro lado. Então, x menos 2y igual a 4. E dividir tudo por 4. Então, coloco o denominador 4 aqui. Coloco o denominador 4 aqui e o 4 aqui. Eu tenho x quartos. Tudo bem? Mais... Aqui, simplificando, vai dar 1y sobre 2. Então, y sobre menos 2 igual a 1. Tudo bem? Essa daqui... Equação segmentária. Segmentária. Está mal escrito, mas é equação segmentária. Está bom? Então, só fazer isso, galera. Essa é a equação segmentária. Há autores na matemática que simplesmente colocam x quartos menos y sobre 2. Tudo bem? É válido. Mas como a escrita dela é dessa forma que eu fiz na primeira página, como está aqui, então, eu respeito x sobre p mais y sobre q igual a 1. No caso, o denominador deu menos 2. Depois, a gente costuma, na matemática, colocar o negativo em cima, por questão de estética. Beleza? Mas não diminui nem aumenta a matemática. Bom, vamos lá. Agora, para o exercício 4, eu vou fazer o seguinte. Sendo a equação geral da reta dada por 3x mais 4y menos 12 igual a zero, encontrar sua equação segmentária. Tudo bem? Então, o que eu preciso fazer para encontrar a equação segmentária dessa reta, que já está a equação geral? Então, para fazer isso, olha só, eu vou fazer somente isso. Acompanhe, 3x mais 4y menos 12 igual a zero. Tudo bem? Então, eu vou ter que 3x mais 4y é igual a 12. Percebam que esse exercício está simples, não pediram nem uma mudança. Já tenho a geral, não preciso dar reduzida, somente a segmentária. Então, o que eu faço para o próximo passo? Vou dividir tudo por 12, apenas isso. Você pega o segundo membro da equação e divide por 12, porque o resultado tem que ser 1. Tudo bem? Lembra disso. A escrita da equação segmentária é dessa forma que está aqui, x sobre p mais y sobre q igual a 1. Então, vou dividir tudo por 12. Simplificando por 3 e por 3, eu vou ter x quartos mais y sobre 3, divide por 4 aqui. Por 4 aqui vai dar y sobre 3 igual a 1. Então, essa daqui, turminha, é a equação segmentária. Tá bom? Galera, eu conto com vocês se inscrevendo no canal, compartilhando, deixando seu like para que possa expandir o canal. Tudo bem, galera? Tem mais exercício aqui hoje. Bom, nesse caso aqui, eu tenho o exercício 5. Qual é a forma segmentária da equação da reta dada por y igual a 2x menos 8? Percebam que aqui ela está escrita na forma reduzida. Tudo bem? Então, eu vou pegar e vou fazer algum arranjo que for preciso aqui. Tá bom? Então, vamos lá. Bom, vamos lá. Vamos trabalhar, vamos comentar e vamos ver o que pode ser feito aqui. Tudo bem? Bom, eu tenho aqui, primeiro passo, 2x menos 8 igual a 0. Tá? Eu tenho a reduzida. Então, 2x menos 8 igual a 0. 2x igual a 8. Portanto, o x é igual a 8 por 2. O x é igual a 4. Bom, percebe, então, que a reta R toca no eixo x no ponto 4. Então, os pares são, olha só, 4 de x, 0 de y. Depois eu tenho o y valendo menos 8. 0 e menos 8, tá bom? Esse é o segredo, é simples, tá? Você tem a reduzida, não está pedindo a geral, tá? Mas se precisar, a geral é, fica como 2x menos y menos 8 igual a 0. Tudo bem? Então, eu vou fazer o modelo para vocês aqui. Na verdade, vou mostrar para vocês, x sobre 4 mais y sobre menos 8 igual a 1. Essa é a segmentária. Agora, galerinha, para dar mais uma complementada, para dar mais uma sustentabilidade no que eu estou falando, y igual a 2x menos 8, tá? Então, a geral fica 2x menos y menos 8 igual a 0. Esse aqui é um complemento, tá? Um toque a mais que eu estou dando para vocês, tá? Então, 2x menos y igual a 8. Então, vou dividir tudo por 8, ó, 8, 8 e 8. Simplificando, eu tenho x quartos mais y sobre menos 8 igual a 1. Percebam que dá o mesmo resultado. Então, galera, equação segmentária não tem mistério, não tem dificuldade, não tem segredo. Eu estou fazendo tudo de uma forma explicativa, estou comentando, fazendo vários exemplos e exercícios para que vocês possam compreender. Se não ficou claro, galera, escreva nos comentários, ative o sininho, escreva nos comentários e eu vou estar dando a resposta, tá bom? Se não foi suficiente para vocês. Bom, o último exercício da aula de hoje, para encerrar, vamos dar uma trabalhada nisso aqui, ó. Observe que a reta intercepta o eixo x em P, 2, 0 e y, 0 e 3. Equação segmentária de R é, portanto, olha só, vamos lá. Então, eu tenho os pares ordenados, 2 e 0 e 0 e 3. Tudo bem? Está simples, tá? Simples demais. Então, eu tenho que x sobre 2 mais y sobre 3 igual a 1. Somente isso, tá? São exercícios de livro, são exercícios de sala de aula, cai em concurso, cai em Enem e pode pegar alguém desprevenido. Então, galerinha, x sobre 2, ó, já está aqui, ó, a intersecção de R em x é 2. Então, o par ordenado é 2 para x e 0 para y. Foi o que eu fiz aqui, ó, x e y. Tudo bem? E o par ordenado na reta y, R toca em y no ponto 3. Então, é 0 para x e 3 para y. Logicamente, a equação segmentária é somente isso, x sobre 2 mais y sobre 3 igual a 1. Tudo bem? Galera, eu fiz seis exercícios, eu comentei, eu falei bastante, né? Espero que vocês tenham compreendido a equação segmentária, que é uma equação, uma forma diferente de escrever a equação geral da reta. Tudo bem? Espero ter ajudado. Fiquem todos com Deus e abraços!